Márcio escreveu várias letras aleatórias em uma tabela abaixo. Está aqui a tabela. Seu irmão Beto olhou e entendeu que se tratava de números romanos. Ele resolveu somar tais números e escrever também em forma de números romanos o resultado no espaço vazio da tabela. Então vamos lá. O que ele está querendo fazer aqui é que você some isso mais isso mais isso mais isso mais isso. Só que para somar é interessante que você saiba que números são esses. Então vamos começar pelo seguinte aqui. X e X. O X vale 10. Se eu tenho aqui 2X, eu vou ter aqui quanto? 20. Logo, já temos aqui 20. Esse X é 10, então mais 10. Esse I e o V, observe que o V vale 5 e o I vale 1. Só que como o I está antes do V, então você pega o número 5, não, você pega o que vem antes do 5, uma unidade, é o 4. Então você tira 1 e V é igual a 4. Temos aqui o C que vale 100. E temos o XC. O XC vale quanto? Vamos lá. O X vale 10. E o C? O C vale 100. Vamos lá. Se esse aqui vale 100 e o X está antes, Então você tira, se está depois, você soma. Você tira. Tira quanto? O X não é 10? Então você tira 10. 100 menos 10, 90. Prontinho. Agora é só você somar. Aqui vai dar 4. 2 com 3 com 9. 12. 1 mais 1, 2. Então a resposta vai dar 224, só que você também tem que dar em números romanos. 224. Olha como é que você lê. 200 e 20 e 4. Não é assim que você lê? 200 e 20 e 4. Então você vai aqui representar 200 como número romano, que seria o C, que vale 100 duas vezes. 200. O 20 seria o 10 duas vezes, então é X, X. E o 4 seria o 1 quatro vezes? Não, porque você só pode repetir 3, né? Então como é que vai ser o 4? Nós vimos aqui como é que é o 4. O 4 vai ser o 5 menos 1. Então eu coloco o I antes. Está aqui, 224. Qual é a opção correta? 224. Opção A. Foi fácil ou não foi? Então vamos para a próxima. Então vamos para a próxima. Então vamos lá.